Oi pessoal, aqui é a Laika e no vídeo de hoje o que eu vou estar trazendo pra vocês é uma casa que eu construí aleatoriamente aqui e eu vou nomear ela de Casa Kawaii Dezu, porque ela ficou muito bonitinha, é sério, ela ficou muito fofeia Bom, eu ainda não imobiliei ela, ok, eu só vou estar fazendo a estrutura, ensinando a fazer a estrutura da casa já separei os blocos aqui também, vai precisar do bloco de tijolos, bloco white clay, cobblestone, vidros esse bloco novo, que é uma lanterna, esse bloco também não é muito novo e essa porta, porém a porta vai ser opcional, ok eu não recomendo, assim, uma porta em específico, eu acho que todas poderiam combinar com essa casa então, vamos começar primeiramente eu vou estar ensinando do zero pra vocês, como que vocês vão estar começando, né, a construir a planta da casa vocês vão começar com a white clay um, dois, três, quatro, cinco cinco, cinco blocos aqui vocês vão estar colocando quatro blocos, desse de tijolos a gente vai estar pegando agora a escada de tijolos, ok e vai estar colocando uma aqui logo depois, aqui atrás desse último bloco aqui, seria no caso o quarto bloco a gente vai estar colocando três e aqui, a gente vai colocar um e colocar quatro, três, quatro depois desses quatro, a gente vai estar colocando sete atrás desse aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui a gente vai estar colocando oito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito colocando dois aqui, uma escada aqui e a outra aqui e atrás aqui vocês vão começar, né, meio que tampar não vai ter um buraquinho aqui sem nada três, ó um, dois, três e depois é só fechar aqui, né que seria no caso dez blocos ao total bom, nessa altura da clay eu contei aqui e deu nove quadrados de altura então eu já separei aqui nove quadrados de altura a gente vai estar fechando aqui e no resto aqui da nossa planta seria essa parede aqui essa, essa aqui, essa aqui todos que envolvem o bloco da clay vocês vão estar colocando nove de altura e agora nessa parede de tijolos aqui da frente a gente vai estar colocando dez de altura como eu fiz aqui a gente vai completar tudo primeiramente deixa eu completar aqui e agora a gente vai estar pulando um bloco aqui colocando um, um bloco, um bloco e um bloco e a gente vai deixar aqui no final dois aqui, né porque se a gente colocar aqui vai ficar muito estranho então eu deixei aqui no final dois blocos, né de largura agora a gente vai estar fazendo essa parte aqui e depois o coração, que é algo bem fácil a gente vai estar puxando uma fileira até aqui vai estar usando um bloco aqui outro aqui pra baixo e a gente precisa de slab agora vamos pegar a slab aqui a gente vai colocar uma slab aqui e aqui vamos fazer o coração vocês vão colocar, no caso, dois blocos, né aqui uma slab aqui vocês vão estar colocando mais uma aqui no meio uma escada pra baixo virada para cada lado e aqui embaixo uma slab vai ficar mais ou menos assim como tá aqui depois a gente deixa eu limpar o meu inventário aqui a gente vai pegar essa lâmpada e esse painel de vidro branco uma escada e uma slab de cobblestone a gente vai estar colocando aqui esse a gente coloca aqui já quebrem aqui os dois blocos, né pra porta e aqui a lanterna pronto agora vocês já podem estar colocando a porta que vocês quiserem no caso antes de colocar a porta a gente vai estar colocando o chão que eu fiz com essa madeira só que vocês também podem estar substituindo aí deixa eu arrumar aqui prontinho já completei agora eu vou estar colocando a minha porta assim e a gente vai continuar aqui colocar duas slabs aqui outra aqui uma escada aqui aí a gente pega uma slab aqui e a escada virada para cima aqui a gente vai estar completando aqui agora com o vidro, né primeiramente colocando os vidros vocês podem estar colocando outro painel de vidro ou bloco mesmo eu prefiro o painel, né fica mais bonito na minha opinião e agora a gente vai estar colocando as slabs apenas em cima ok, de cada janela bom, agora a gente vai estar acabando aqui a parte de trás ao invés da gente subir nove ou dez a gente vai estar subindo onze blocos que aqui seria a chaminé, tá bom? e a gente tem que pegar uma escada agora deixa eu pegar aqui rapidinho e fazer exatamente isso aqui a gente vai contornar com a escada virada para baixo essa daqui é a nossa chaminé basicamente depois que a gente fez ali a chaminé a gente vai estar pegando o bloco de tijolos novamente vai estar fazendo uma reta colocar duas escadas viradas para baixo e aqui a mesma coisa e agora a gente vai completar com uma slab aqui aqui e aqui aí a gente faz a gente contorna aqui chegando até aqui contorna mais uma vez e aqui, olha a gente não vai estar completando com slab a gente vai colocar uma escada depois slab assim bom, a nossa casa já está quase pronta o que está faltando é mais o telhado e alguns detalhes então o próximo passo que a gente vai estar fazendo aqui contornar aqui se vocês quiserem fazer dessa forma eu acho até melhor a gente vai estar contornando aqui com a slab aqui em cima para a gente já ter uma noção aqui ó a gente já vai estar fechando ok ali na nossa chaminé se é assim que a gente pode chamar fechou aqui beleza agora o que a gente vai estar fazendo a gente vai fazer colocar só uma slab a gente não vai completar aqui só uma slab aqui uma aqui e aí a gente vai estar contornando a mesma coisa aqui embaixo aqui só com a slab assim opa aqui também a gente não vai fazer isso aqui a gente vai continuar com a slab contornando apenas o nosso nossa casa aqui em cima aqui a gente não vai fazer isso aqui a gente vai colocar uma slab aqui e vai ficar mais ou menos assim aqui dentro a gente já pode estar fechando eu vou fechar aqui e para o vídeo não ficar tão extenso e tão longo eu já volto e o último detalhe para essa casa a gente vai estar pegando o painel ou o bloco da preferência de vocês e colocando aqui pulando dois blocos aqui pulando dois aqui também aqui é dois na verdade são três e colocando aqui esse painel de vidro basicamente é isso bom aqui dentro eu acho que eu não mostrei para vocês mas eu fiz uma lareira então eu vou estar ensinando também é mais um detalhe que eu queria aqui mostrar para vocês caso vocês tenham alguma dúvida né que a gente fez né a própria lareira ali quer dizer a chame né e a gente assim só para ser um pouco útil a construção então primeiramente a gente coloca netherrack aqui coloca slab a gente coloca assim aqui essa escada aqui virada para baixo aqui e aqui a gente vai estar fazendo basicamente isso aqui assim tira aqui e vai ficar assim e outra coisa é essa parede aqui vocês vão perceber que vai ficar um bloco aqui né tipo não vai ficar proporcional assim vai ficar estranho só um bloco e aqui também não ficar esse bloco aqui sabe então o que eu recomendo é vocês estarem tampando também essa fileira aqui de tijolos vai ficar mais ou menos assim bom pessoal o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado né dessa casa ela é bem simples mas eu achei ela muito bonitinha quis compartilhar aqui com vocês então é isso se você gostou deixe seu feedback aqui embaixo e comentem alguma coisa que vocês queiram né aprender ou ver aqui no canal muito obrigado e falou e falou